Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilinho? Seguinte meu povo, chegando pra falar de um assunto que eu queria ter falado há muito, 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 muito tempo Mas em 2022 eu enxergo um Atlético do jeito que a torcida gosta de ver o Atlético Do jeito que a torcida viu o Atlético em 2004, do jeito que a torcida viu o Atlético em 2013 Do jeito que a torcida viu o Atlético em 2018, do jeito que a torcida viu o Atlético em 2019 E até em alguns momentos na temporada passada Um Atlético ofensivo, um Atlético extremamente vertical, buscando gol E a gente vai explicar porque a gente pode esperar desse time essa característica que tanto encanta o torcedor rubro-negro E se o Atlético realmente vai ter condições de atender essa demanda Então chega mais, vem junto, porque primeiro eu tenho alguns pedidos e avisos Vocês já estão acostumados, primeiro vamos nos pedidos, né? Ó, likezinho, likezinho é muito importante da parte de vocês Se inscrever no canal, muito, muito, muito importante da parte de vocês Comentar no vídeo, muito importante da parte de vocês Isso ajuda a gente a melhorar nosso engajamento Então se você estiver no trabalho, puta velho, eu não tô com vontade de ver esse vídeo do Thiago Do canal 3 pontos, mas pô, se você puder deixar aberto rodando os vídeos numa aba ali Pô, despretenciosa, cara, me ajuda demais Quanto mais minutos assistidos, mais eu tenho retorno E obviamente agradecer nossos patrocinadores A melhor casa de apostas do Brasil, que é a KTO Uma variedade absurda Eu tenho um código lá, 3.3 Pontos, 3 numeral pontos Em maiúsculo E também, obviamente, a nossa parceira Essa evolução pisos que tá reformando a loja Tá maravilhosa, cara Vai atender agora o Paraná inteiro Os caras não param de crescer Então, você que tem uma obra na sua casa, no seu negócio Não pensa duas vezes É a evolução pisos que vai levar você a ter o melhor resultado, velho Você não quer que o Atlético tenha o melhor resultado? Então, você tem que pensar na evolução pisos Pra ter o melhor resultado pra você, valeu? Tamo junto, é isso Agora vamos falar de Atlético Vamos falar de Furacão Porque eu vejo uma mudança de característica muito clara No time do Atlético Principalmente na parte ofensiva do Atlético Porque do meio pra trás Querendo ou não ali As peças se mantêm O perfil de um jogador ou outro se mantém O Abner com um pouquinho menos de liberdade Eu optaria por tirar o Cita Que é um cara de uma transição muito forte E optar por o Hugo Moura Que é um cara que pressiona muito bem É um cara que protege a área muito bem Mas do meio pra trás É basicamente o mesmo Atlético da temporada passada Até levando em consideração uma mudança tática, né? Mas do meio pra frente mudou bastante Era um Atlético 2021 Que se baseava muito Naquela retinha final ali Em Terã e Zinicão E qual a característica de Terã e Zinicão? Dois jogadores criativos Jogadores que entram na área São dois meias ali Querendo ou não, né? Mas não são jogadores rápidos Não são jogadores verticais São jogadores mais cadenciados De parar Pensar Refletir o jogo Esse é o ponto Como a gente vai ver Esse time dando uma resposta A partir dessa mudança de característica Porque se a gente for pensar Num Atlético versão 2022 Estou lá Quanto reserva, mano? É um Atlético agudo, mano É um Atlético que vai procurar linha de fundo É um Atlético que vai procurar Ser agressivo na maioria dos momentos Por que eu tô falando isso? Pensa comigo Olha a característica dos jogadores Vitinho Que era o cara que deu Essa característica na temporada passada Coelho Galera viu o que o Coelho conseguiu entregar Contra o América, mano Galera viu o que o Coelho conseguiu entregar Contra o América Eu não estou inventando Tá ligado? Canobi Viu contra o Perol, mano Viu contra o Perol O jogador assim vai e volta o tempo inteiro Recompõe Ataque espaço Chega na linha de fundo Tabela Tá ligado? Eu acho que o Coelho de Canobi pelos lados Não tem outro nome Se não for verticalidade, mano Se não for verticalidade Um time extremamente vertical Ainda tem Vitinho E ainda tem o Marlos, mano O Marlos jogou Talvez um dos times mais verticais da Europa Nos últimos anos Que é o Shakhtar O Shakhtar tem um perfil muito claro de jogo Que é recupera e acelera Recupera e acelera Obviamente fazendo isso com inteligência Com jogadores com a categoria De um Marlos, de um Tyson Mas em nenhum momento Com o Paulo Fonseca Em nenhum momento com o Dezerba Em nenhum momento Com o Paulo Fonseca Deixou de ser um time vertical Tá ligado? Então o perfil da equipe mudou Consideravelmente Perfil da equipe mudou Consideravelmente Então a gente vai ver Uma equipe Titular e reserva também Serino Pablo É... Deixa eu pensar mais quem aqui Serino Pablo O próprio Vitor Bueno É no Pedro Rocha Todos os jogadores Ó... Agudos Não são velozes São agudos Beleza? Aí a gente vai pensar Beleza O elenco tem essa característica De ser um time forte fisicamente Um time agudo Um time vertical Um time que chega com poucos toques No gol adversário Foi assim contra a América Contra a América Foi encantador Ver o Atlético jogar Encantador ver o Atlético jogar Por quê? Porque entregavam Que a torcida do Atlético Demanda algumas temporadas Desde que acabou ali Aquele cenário de 2019 Mano A torcida do Atlético Tá sedenta Pra ver o time Jogando de maneira parecida E tem uma peça chave Nesse sistema Nessa maneira de jogar Que era o Bruno De 2019 E é o Marlos De 2020 Que acaba sendo O nosso ritmista O nosso maestro O cara que para Pensa, reflete Distribui o jogo Tá ligado? Então isso é Então isso é muito importante Tá ligado? Isso é muito, muito, muito importante Muito importante Tá ligado? Então Vou levar em consideração Essas características E agora a gente vai pensar No comando técnico Por que quando fala De comando técnico Todo mundo só quer criticar o Valentim As críticas são até justas As críticas são até justas Tá ligado? Mas eu acho que Que a gente também Tem que levar em consideração Os outros trabalhos dele Não falando que são trabalhos É... Não tô falando que são Trabalhos incríveis Mas tô falando também Que são trabalhos assim Que tem algumas características E os dois melhores trabalhos do Valentim Tirando o Atlético Palmeiras de 2017 Onde ele acaba vice-campeão brasileiro Depois de De assumir o time ali na reta final E acaba indo bem Um aproveitamento 65, 70% E no Botafogo Que ele foi campeão carioca Entregou o time bem Antes de prejito Cara Nesses dois times Eram velho Três de volante Rouba e acelera É... No Palmeiras era Queno Dudu pelos lados Dando um volume do cacete Moisés armando E o Borra centralizado No Botafogo Eu não lembro Mas cara É... Pensando até Defensivamente Cara É um time Que tem tudo Pra se defender bem É um time Que tem tudo Pra se defender bem O fato do Atlético Não estar se defendendo bem Eu acho que passa muito Pela falta de pressão Lá em cima Pelo Atlético Ainda não ter Tanto domínio Do jogo ainda E pela fase do Santos Entrando os jogadores titulares O Santos Estabilizando A gente vai ter Um time Que defende bem E um time Que ataca bem Fato consumado Fato consumado E parte desse jogo Vertical Se dá também Por um Atlético Que defende bem Que recupera a bola rápido Que pressiona De maneira Eficiente E de maneira rápida Tá ligado? Beleza E esse jogo de transição Esse jogo forte Que o Atlético Gosta De verticalidade É um jogo Que ele não cai Numa armadilha Que é chata Porque o jogo Mais posicional O jogo mais cadenciado Por exemplo De um Flamengo É um jogo Que é muito mais fácil De marcar De um Atlético Do Sampaoli É muito mais fácil De marcar Mas se você For pegar times De transição Forte É difícil É difícil Tá ligado? Porque você Não vai ter o time Adversário Trancadinho O time Adversário Naturalmente Vai sair Em algum momento Ele vai se encorajar Aí entra aquilo Que eu falei De conseguir Pressionar bem De conseguir Se defender bem E atacar o espaço Mais rápido possível Foi assim Que o Atlético Mineiro Ganhou tudo Na temporada passada Foi assim Que o Palmeiras Vende dois Libertadores Tá ligado? São times Que tem Um perfil Parecido Obviamente Tem o Mátio Tem o Zaratio Tem o Veiga Tem jogadores Que pensam o jogo Assim como o Atlético Tem o Marlos Tem o Terence Mas tem muita velocidade O jogo não é mais lento Existe uma batalha Muito grande Por espaços No futebol Existe uma batalha Muito grande Por espaços No futebol Se você tiver Um jogo lento Se você tiver Um jogo Mordorento Chorou pra você Chorou pra você Porque vai ser Muito fácil De controlar Espacialmente Tá ligado? Espacialmente Vai ser muito fácil De controlar Então Precisa ter transição O Guto Ferreira Fala isso Que o futebol Assim como o basquete É um jogo de transição É um jogo de transição Enquanto não tem transição Fica um jogo chato Sabe? A gente vê isso No futebol europeu também Não precisa ir muito longe Pra ver isso não O próprio Real Madrid O que o Real Madrid Vem fazendo direto aí É vindo de um lado O Rodrigo do outro Pô Benzema centralizado E transição rápida Tá ligado? O Chelsea Campeão da Liga dos Campeões E aí recentemente Que ganhou o Mundial Contra o Palmeiras Como é que sai o gol Do Chelsea Contra o Manchester City Transição Transição O Liverpool do Klopp E a bola está lá E Mané E correria Salai Mané E correria Até mesmo o Vídeo Real Que a gente está vendo aí Surpresa Tá ligado? Era um Vídeo Real De transição forte Então Eu espero ver o Atlético Jogando dessa maneira Mané Eu estou numa expectativa Muito grande Esse Cara Esse meio pra frente Eric Hugo Terence O Marlos O Marlos Canóbio Vitinho E Terence Você tem a profundidade Do próprio Coelho Você tem a criatividade Do Marlos É muita gente Podendo te entregar Repertório Se o comando técnico Hoje não oferece Repertório A gente vê A capacidade técnica Dos nossos jogadores Oferecendo Repertório Valeu rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado pela moral de sempre Valeu 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 Deixa o like Se inscreve no canal Muito importante KTO Revolução Pisos Muito obrigado Estamos juntos Forte abraço